O SANTO QUE ERA HUMILDE VIEMOS CELEBRAR A FESTA DOS IRMÃOS DESAMPARADOS QUE O SANTO O SOCORRIA COM SEUS IRMÃOS AMADOS E DOSO SÃO BENEDITO ESCUNTA NOSSA ORAÇÃO NO RITIMO DA CONGADA CANTA COM CORAÇÃO SALVE SÃO BENEDITO O SANTO PADROEIRO SALVE SÃO BENEDITO O SANTO COZINHEIRO SALVE SÃO BENEDITO O SANTO PADROEIRO SALVE SÃO BENEDITO O SANTO COZINHEIRO VIEMOS CELEBRAR A FESTA COM A BANDEIRA COM A BANDEIRA O SANTO PADROEIRO QUEM AMA SÃO BENEDITO SABE FESTEJAR COM A ARTE BENEDITO DO BENEDITO BENEDITO O SANTO PADROEIRO O SANTO PADROEIRO O SANTO PADROEIRO SALVE SÃO BENEDITO